Vamos voltar a falar sobre esse caso de agressão registrado em um bar tradicional aqui de Londrina. A gente mostrou essa imagem de uma forma a preservar as vítimas, porque ali não aparece apenas o agressor, aparece homem apanhando, parece mulher apanhando, tomando um socão, tá? A gente viu a imagem sem glória e não pode colocar aqui no ar, por uma questão de responsabilidade. Mas a pessoa apanhou. E eu conversei ali com uma das pessoas envolvidas nessa confusão. Porque tentaram apartar, tentaram segurá-la e falaram, opa, peraí, tem um policial militar envolvido no meio. Wesley tem informação pra gente sobre esse caso, porque parece que não é a primeira bronca, inclusive envolvendo o policial nessa história, hein, Wesley? Pois é, né, Paris? Esse policial militar, então, ele estaria neste bar na madrugada de terça-feira de carnaval, quando aconteceu toda essa ocorrência. O homem, então, que agrediu a mulher e também agrediu outras pessoas dentro deste bar, seria um policial militar lotado na 11ª companhia da PM, que fica em Cambé. A nossa produção procurou a 11ª companhia e o comandante disse que ainda não tinha sido notificado sobre essa situação, então, que aconteceu na terça-feira de carnaval. Detalhe que este casal estava no bar e no momento que o homem foi pagar a conta, segundo a versão deles, o policial se aproximou e deu um soco neste homem. A mulher tentou defender o marido, tentou separar a confusão e ela também foi agredida. As imagens são claras. Essa mulher é agredida com um soco no rosto e também, em outro momento, quando ela já está caída, ela recebe um outro soco deste homem, que, segundo informações, seria um policial militar. A PM foi acionada e até o local foram várias viaturas da polícia militar naquela madrugada de terça-feira. Mesmo assim, os ânimos demoraram para ser acalmados, então, durante aquela confusão, os policiais tiveram muito trabalho para conseguir acalmar este policial militar que estava no local. Em certo momento, precisou ser até utilizado o gás lacrimogênio, ou seja, o gás de pimenta dentro deste bar que fica na Rua Fernando de Noronha. As partes envolvidas foram orientadas. Agora terá também um julgamento que será realizado, uma sessão que será organizada, então, para poder julgar o que aconteceu naquele bar, para poder verificar o que, de fato, teria acontecido. Aqui na RIC TV, nós procuramos, então, ambas as partes. A 11ª Companhia da PM disse que ainda não foi notificada sobre esse caso. A polícia militar deve se manifestar somente na tarde de hoje sobre essas agressões. E, com exclusividade, você mesmo, né, Parra, conversou, então, com uma dessas vítimas que conta em detalhes o que aconteceu na terça-feira de carnaval, então, ainda pela madrugada, neste bar que fica na Rua Fernando de Noronha. É um bar tradicional, na noite londrinense. Várias pessoas estavam nesse local e presenciaram essa confusão. Vamos ouvir, então, a entrevista exclusiva agora, aqui no Balanço Geral. Nós estávamos lá no show, estava tudo de boa. Aí começou uma confusão do lado da nossa mesa. Aí nós pegamos e saímos, né, aí minha esposa foi, o casal estava com nós lá e falou, vamos embora, vamos embora, a gente estava andando briga aqui. Aí nós foi para a fila para pagar. Nós estávamos na fila para pagar a conta, né. Aí eu estava segurando a minha mulher na fila lá, aí o rapaz chegou do nada, ele pegou e passou atrás de mim e me deu três chocos nas costas. Aí eu larguei minha esposa lá e fui tirar satisfação e perguntar o que está acontecendo. Aí ele já veio para cima de mim. Aí minha mulher viu que eu não estava ali, ela foi lá atrás, ela foi lá atrás de mim, ele pegou e já deu um choco nela. Aí minha mulher ficou parada assim, sem entender o que está acontecendo. Aí ele pegou e deu mais um tapa nela. Aí ela caiu no chão, caiu no chão, eu fui para cima dele e falei, você está louco? Você pode bater mulher? Bate no homem, rapaz. Você está pensando em sei o que? Aí começou que eu boludo ele. Aí eu segurando assim, me segurando, me tirando em cima dele e me ensino a bater nele, né. Aí eu peguei, beleza, eu fui, paguei minha comanda e saí para fora. Aí eu fiquei de boa lá fora. Aí chegou e saiu outro rapaz que eu tinha batido na esposa também. Aí na conversão ali, o rapaz falou assim, esse pilantro bateu na minha mulher. Eu falei, como assim? Ele foi batendo na minha mulher, ele bateu na minha também lá dentro. Aí falou, vou pegar esse cara, outro rapaz, né. Aí o segurança veio para o estacionamento. Aí o outro rapaz que estava dando a confusão, que era outro, eu não sei, não conheço ele, pegou e foi lá e peguei. Aí saiu e não foi com os dois. Aí ele veio no cordão, começou a gritar para o cara assim, pega essa vagabunda da sua mulher e some daqui, seu pilantro. Em algum momento ele chegou a falar que ele era policial, mostrou alguma arma para você? Como é que você se sentiu ao saber que ele é um policial militar? Bom, então você entendeu a história por parte da vítima, né, de uma das pessoas envolvidas ali na confusão. Segundo ele, ele não devia nada. Ele foi pagar ali no caixa, tomou três socos pelas costas. Quando foi tirar a satisfação, a mulher também, a mulher dele vem e toma um socão na cara por parte desse homem apontado como um policial militar, lotado em Cambé, na 11ª Companhia. A Polícia Militar de Cambé prometeu que vai falar agora à tarde sobre esse episódio. É claro que o Cidade Alerta vai cobrir, vai ser o grande destaque do programa de hoje, tá? A cobertura sobre esse caso. Até porque a informação que nós temos é de que há um histórico já contra esse policial militar. Qual que vai ser a punição? O que diz o regimento interno da polícia? O que a Corregidoria da Polícia Militar vai fazer? Vai ser aberto o inquérito policial militar? A gente precisa saber. O policial estava lá como cliente ou ele atuava como segurança? Tudo isso vai ser investigado a partir de agora. E nós vamos dar transparência toda a esse processo porque é um tipo de agressão que a gente nunca vai compactuar. Ainda mais envolvendo mulher. Ainda mais envolvendo mulher. Tá? O Miojo.